Música Bom momento cabritada por 3 vezes, eu sou o Angelo e vim trazer aqui um pouquinho mais de conteúdo de arena pra vocês Tô com o nosso deck de wall, tamo um na league Vamos ver quanto a gente consegue pra ver se com remoção mexidinha ele consegue melhor do que a versão crua Não sei se vocês já assistiram, mas na versão crua a gente conseguiu fazer um 3-3 Pelo menos praticamente recuperou o gold Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, com remoção certinho O deck tá melhorado, mas não tá bom Vamos ver o que dá pra fazer Encontramos um jogo contra uma Jane Estamos de novo no... na mesa bugada Tem remoção, tem mana azul, tem mana branca Consigo fazer mana verde fazendo essa wall aqui primeiro Vou aqui pá Vou saudar o nosso companheiro Vou abrir de Glacial Fortress virada Eu não vou fazer nada com o seu mano de pé mesmo Quero fazer o que ele pense que a gente é control Apesar de que a gente... Eu não sei se esse deck é um combo Eu acho que ele é mais um BD range, meio combo É só um deck de bastante sinergia Isso aqui é a Cycle, beleza Fazer isso aqui, fazer essa barreira Eu geralmente jogo ela primeiro Porque ela é a barreira que você ainda gosta que ela morre Porque as outras, se elas morrerem, é um pouco chato Essa aqui ainda é meio... não sei Só coloquei ela porque ela é artefato Então comba com terreno Porque a ball colorida mesmo tem essa Porque o... O T2 em si não tem tanta defensor Jora Quer jogar com a gente? Joga aí Por favor Provavelmente o deck de felino Porque GW com a Jani Deserto Bele Ok A Jani e Aida Vamos fazer essa válvula mista É tipo uma Soul Sister que só pra você é encantamento Ele provavelmente tem aquele outro felino Companheiro de bando de A Jani Só que dessa vez a gente tá preparado Com o selar Pés do deserto Fez com o penheiro Do jeito que eu disse Queria comprar um terreno agora Eu vou só passar Isso aqui é com certeza alvo de selar Ok Ele fez um deck de felino Com o companheiro Legal Quando isso aqui morre Você compra uma carta Vai bater 4 na gente? Não, não vai bater Beleza Então também não vou fazer nada Isso que é o problema De você ficar Tendo que jogar Na criatura virada Se eu acabei perdendo No turno passado E é isso Perdi um turno Perdi Drop de wall Perdi land drop Mas tem removo Aí Angelo Mas é porque tem 61 carta Pode ser Mas também Faz diferença pra mim não Vamos senhor tribal Vamos senhor tribal Vamos 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 Por favor Ok Fez o gato Que dá trabalho Tem que remover isso aqui primeiro E depois arrumar um removal pra isso De acho Bático 55 Vou selar ele Tem um gato selado Aqui Eu faço duas walls Exatamente A gente começa a nossa trampo wall agora Tá, isso é chato Mas nem tanto quanto poderia ser Porque agora ele tem um 7-7 Ainda bem que a gente já tirou o companheiro Porque Já tá gigantesco agora 7 Deixa eu dar pra parar Nessa daqui Eu pego o tesourinho Outro é Tetsuko Vou fazer agora Essa wall Começar a blocar de Indestrutível No próximo turno só também Vai Jane Nevelo topo Exil da criatura Vai dar um menos 2 na wall agora Tem que apostar quanto Menos 2 aqui Vai dar 0 de vida pra mim Não Vai cavar Ok Comprou as 3 Ele podia ter deixado Sevelado essa parte Bloque, bloque Bloque Vai dar life link Pra todo mundo É, dá Fazer uma Tetsuko Devolver Ele só pode dar o Menos 2 aqui E já lhe dá com o problema De uma vez Vai continuar cavando O que o ultimate dele faz mesmo Coloque 5 marcadores em cada criatura E cada E 5 marcadores em cada planeswalker 5 marcadores de lealdade Ok Botou tudo na mão Mais 2 com pra 3 Provavelmente não tem nada Que não é não permanente Vai dar uma Vai dar uma Bidens aqui Ou aqui Na Tetsuko também Vai dar uma Tetsuko Não entendi Tá tudo certo Fez o gatinho E essa aqui é muito provavelmente Não vou ganhar Mas Bora Já jogando Eu só ganho Se eu vou dar A próxima Traçar uma rota Pra ver se eu acho Aquele A cólera Né Só vou ter Coitado Destrutivo Bloque Tá Só era uma rota Achei o arcades Mas não achei O que eu queria Descartar isso aqui Fazer o terreno Fazer mais uma wall E deixar pra blocar Aqui com Destrutivo de novo Eu não entendi Porque ele não tá Dando menos 2 Aqui logo Já teria lidado Com boa parte Do problema Mais 2 de novo Que é o tá Só que Próximo turno Eu consigo bater Ah ele tem o Vou detirar aqui Daí eu tenho que Colocar nessa wall Fez outro Outro gatinho Levado 56 de vida Gideon aqui Também não seria Tão ruim Agora seria um pouco Mais Porque tem Dois desses Deixa ele atacar Não vai bater Eu tenho 6 manas 10 20 24 só Não consigo matar ainda Fazer um arcades E a tetsuko Vamos lá Não Fazer só o arcades Deixa a tetsuko de Eu não quero perder vida Então eu vou tirar Esse tesouro Gerar uma verde E o resto Ele provavelmente Vai remover o arcades Só que se dele Remover o arcades Também tem Já ult Já ganha Também Danada Só que ele podia ter ganado Já tem bastante tempo Era só dar o menos Eu não entendo Por que eu coloco Esse end turn aqui Ativado E ele não funciona Era bem melhor Quando era o outro Botãozinho Ulta A Jane Vai Do jeito que você quer Ulta Ulta Ultimate Vai 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 Resolve Não vou conceder não Deixa ele Brincar mais um pouco Fez uma Curitadeira Curitadora Sei lá Harvester Curitadeira Ulta Isso aqui Eu deixo passar tudo Só para poder ver Quanto dano dá Que eu não vou conseguir Blocar tudo de uma vez Porque um só que passa Aqui já me mata O que você está fazendo Fio Vai dar marcador Nela também Vamos ver Tem 1, 2, 3, 4, 5 Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu tenho 5 contra 7 E eu acho que o 7 ganha Vamos ver para quanta vida ele vai 36 com 46, 50 São 64 de dano Se eu tivesse uma fog Seria muito engraçado se ele caísse É E eu conseguisse depois Devolver com o que ele destrói tudo É só você colocar confirmar ataque Ele está fazendo cálculo ainda Não Block Um aqui Um 0, 5 No outro Nossa Ficou muito ruim Eu não consigo enxergar O que está batendo O que não está batendo O que está batendo Eu vou Blockers Vou ativar a habilidade da wall Ativar a habilidade da wall Deixa eu ativar a habilidade Deixa eu ativar a habilidade Obrigado Pronto A gente vê aí a vida dele subindo Mas está aí Para quem se interessou na lista Tá, tirou o seu away Para quem se interessou na lista Está mais ou menos isso aqui Com mais o que ele revelou Só que eu acho que devia ficar revelado aqui Certo Grave Aliás, eu nem tentei castar Mas eu não posso Me liguei agora Que eu estou com Um Biden aqui É, o jogo acabou que travou Delay Nossa Esse negócio pequeno Muito 116 de vida E é isso Espero que vocês tenham gostado E vamos ver Como que vai ser a nossa próxima partida Até breve O que é a minha vida E é isso É isso O que é o nosso É isso É isso É isso Transcrição e Legendas Pedro Negri